Olá, bom dia, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 15 de agosto. E o judô brasileiro conquistou três medalhas nas Olimpíadas Rio 2016. Depois do ouro de Rafaela Silva e do bronze de Mayra Aguiar, foi a vez de Rafael Silva ou Baby garantir mais uma medalha. Baby ficou com o bronze na categoria mais de 100 quilos, repetindo o resultado que teve em Londres em 2012. No sábado, em entrevista à imprensa, ele falou sobre a importância do investimento do governo no esporte. O Bolsa Pódio e o Bolsa Atleta contribuíram bastante com a nossa preparação. Eu comecei ganhando o Bolsa Atleta primeiro, aí dois anos atrás surgiu o plano medalha, incluindo nele o Bolsa Pódio. O esporte de atendimento é bastante caro, toda essa estrutura é bem onerosa. Então as viagens, todo esse período que a gente passa aclimatando, tudo é bastante caro. E ter esse suporte foi fundamental para que o atleta tivesse a tranquilidade de chegar e só se preocupar em treinar e ter o seu melhor desempenho. E pelo Twitter, o presidente em exercício, Michel Temer, comemorou as medalhas dos ginastas brasileiros. O presidente vibrou junto com a torcida e disse ter orgulho do desempenho dos atletas. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, aproveitou os Jogos Olímpicos para promover um debate sobre o papel das comunidades tradicionais na preservação do meio ambiente. Produtos que vêm da floresta e ajudam a conservá-la. A atividade das populações tradicionais que vivem em áreas de conservação une geração de renda e preservação ambiental. E as políticas públicas voltadas para essas comunidades foram tema do debate parceiros da natureza. Representantes das associações produtivas contaram como é o trabalho. Hoje a gente tem como missão da instituição gerar benefícios sociais, econômicos, tudo isso com a legalidade, respeitando também a questão dos costumes tradicionais, dos costumes das populações tradicionais. Existem atualmente no Brasil 83 unidades de conservação em que vivem povos e comunidades tradicionais. E o Ministério do Meio Ambiente desenvolve políticas públicas para fortalecer as atividades dessas populações e assim conservar a biodiversidade. A principal política é o reconhecimento desses territórios, né? É reconhecimento e a criação desses territórios pelo decreto da Presidência da República. Porque a gente precisa de proteger esses territórios e dar garantia para que essas pessoas permaneçam nesse território. O governo anunciou novas medidas para atrair o interesse de investidores nacionais e estrangeiros para o setor de infraestrutura. A repórter Paola De Horte, do Palácio do Planalto, traz ao vivo para a gente os detalhes. Oi, Paola, bom dia para você. Bom dia para você, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo. O anúncio foi feito pelo secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos Moreira Franco no sábado no Rio de Janeiro. As novas regras vão ampliar a transparência e a concorrência nas concessões. A ideia do governo é ampliar o prazo dos leilões para no mínimo 100 dias e, no caso do setor de óleo e gás, para no mínimo um ano. Outra mudança é que os editais serão publicados em português e em inglês. Segundo o secretário executivo, os investimentos nessa área servem para retomar a confiança dos investidores, sobretudo na área de infraestrutura e de exportações. O secretário executivo disse que o aumento dos investimentos em infraestrutura e exportações gera empregos mais rapidamente e ajuda na retomada do crescimento. Vamos ouvi-lo. As primeiras iniciativas se darão na área de aeroportos, inclusive já tem quatro aeroportos que já foram anunciados, mas também na área de óleo e gás, na área de ferrovias e rodovias, portos. Ou seja, vai ser uma agenda robusta e muito diversificada. Em menos de uma semana depois de o governo federal instituir o programa de revitalização do Rio São Francisco, o Ministério da Integração vai coordenar hoje a primeira reunião da Câmara Técnica do chamado Plano Novo Chico. Essa reunião vai contar com a participação de representantes dos ministérios da integração, claro, do meio ambiente, das cidades, da ciência e tecnologia e de agricultura. E a ideia é estabelecer as primeiras medidas para a revitalização do rio, que vai levar mais água de melhor qualidade para 16 milhões e meio de pessoas nos estados de Goiás, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. E termina hoje o prazo para as escolas selecionarem livros didáticos que vão ser usados pelos estudantes no ano que vem. Vamos ao Ministério da Educação saber os detalhes com o Ney Pereira. Oi, Ney, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia. O prazo para as escolas públicas selecionarem os livros didáticos que serão usados pelos alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental, a partir do ano que vem, terminaria na última sexta-feira. Mas esse prazo foi prorrogado até esta segunda-feira. Essa prorrogação ocorreu porque cerca de 20% das escolas não fizeram a escolha até a tarde da última sexta-feira. Essa seleção é feita por professores, diretores de escolas e coordenadores pedagógicos. Todo o processo é por meio do portal eletrônico do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Nesta edição serão selecionadas coleções de língua portuguesa, matemática, história, geografia, artes, ciências da natureza e língua estrangeira moderna, que é inglês e espanhol. Todos das séries finais do ensino fundamental, que é do sexto ao nono ano. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Ney, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.